Com a pandemia de coronavírus, nós fomos obrigados a mudar diversos hábitos, principalmente relacionados à higienização e também os cuidados com a nossa saúde. Muito se fala sobre a importância de um bom sistema imunológico para ajudar a combater o vírus da covid-19. O sistema imunológico, na verdade, é um conjunto de órgãos, tecidos e células que estão ali, prontos para defender o nosso organismo. Ele combate não apenas vírus, mas também bactérias e outros agentes infecciosos, prevenindo contra os mais diversos tipos de doenças. Exercício físico, um sono regular, mas principalmente uma alimentação variada e saudável são alguns pontos fundamentais para manter o nosso sistema imunológico equilibrado. O sistema imunológico não unicamente protege a gente contra patologias provocadas por agentes infecciosos, contra micro-organismos. Não. Ele nos protege contra uma outra série de situações, por exemplo, tumores. Além disso, 10 funções do sistema imunológico provocam, por exemplo, doenças como alergias e como doenças auto-imunas. Os alimentos que você escolhe para fazer parte do seu dia a dia têm uma influência direta no sistema imunológico. Vegetais variados, frutas, verduras e legumes devem estar presentes nas nossas refeições. A gente tem principalmente os alimentos fontes de vitamina D, como a gema do ovo, manteiga, laticínios integrais, a exposição à luz solar, importantíssima para aumentar a vitamina D. A gente tem os alimentos fontes de vitamina C, como as frutas cítricas, laranja, limão, acerola. Tem o mamão que não é cítrico, mas também é altas fontes de vitamina C. A gente tem os alimentos fontes de zinco, principalmente na carne vermelha, nas ostras. Eles reforçam, sim, o sistema imunológico. O ferro é importante para o sistema imune. Selênio é importante. Isso está principalmente nas carnes, nas proteínas animais, e também nas oleaginosas, como a castanha do Pará, por exemplo. E além de saber quais alimentos utilizar, é sempre bom também ter aquela receitinha prática para ajudar nesse fortalecimento. A gente vai fazer um mini omelete proteico, certo? Cheio de nutrientes. Então, vamos usar dois ovos, vamos usar folhinhas de couve picadinhas, e temperinhos desidratados do seu gosto, certo? Então, primeiro de tudo, a gente vai bater esses dois ovos. Um pouquinho de salsinha, cebolinha desidratada. Vou botar um pouquinho de pimenta. E vou finalizar com um pouquinho de ar. Sempre tenho desidratado assim, porque aí fica super prático e rápido de eu fazer uma preparação. Depois de bem batidinho, a gente vai acrescentar as folhinhas de couve, que também pode ser folhinhas de espinafre, folhinhas de aora pra noves, como você preferir. Vocês também podem colocar ele no forno, nesse ramequim mesmo, não tem problema, ou transferir para de silicone, certo? Eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 200 graus, e eu coloco as forminhas de silicone sempre para apoiar em algum outro refratário de vidro, e agora eu vou proclamar a sala. E, depois de alguns minutos, nós temos o nosso omeletezinho fonte de zinco, prontinho nas forminhas de silicone. Então, não esqueça, a escolha correta dos alimentos, aliado a uma vida mais ativa e saudável, são as melhores medicações naturais para manter o nosso sistema imunológico em equilíbrio.